Também sofri, música de mil si Se o amor não puder que existir É que o mal se deu bem Cicatrizes são velhas feridas De lembrar faz sangrar Ninguém cuida de alguém Sem tensão nunca foi Sem entregar Eu já sofri também Eu já sofri de amor E não tenho mais tempo a perder Também sofri de amor Tanto ou mais igualzinho a você Eu já sofri por amor Tantas vezes tentando ser forte Mesmo sem não ser Eu já sofri também Eu já sofri de amor Fiz promessa pro tempo passar Também sofri de amor Fui dormir sem querer acordar Eu já sofri por amor Por amor que eu quero crescer Aprender e amar Eu já sofri também Eu já sofri de amor E não tenho mais tempo a perder E não tenho mais tempo a perder Também sofri de amor E não tenho mais tempo a perder Eu já sofri de amor Eu já sofri por amor Por amor que eu quero crescer Aprender e amar Não se afaste de mim Nem me afaste Se não quer partir E nem quer que eu vá Eu já sofri de amor Eu já sofri de amor Eu já sofri de amor